Auxiliar técnico, Leandro Fonseca, com salva de palmas. Preparador físico, Wallace Pessanha. Preparador de goleiro, Robério. Médico ortopedista, Dr. Luiz César. Lúcio César, Dr. Lúcio César. Médico ortopedista e nutrologo, Dr. Edinei Agra. Fisioterapeuta, Dr. Alisson Almeida. Nosso outro fisioterapeuta, Vinícius Barbosa, uma salva de palmas. E agora a gente vai partir para o nosso departamento de futebol. Nosso supervisor de futebol, Donival Pereira. Uma salva de palmas. Diretor de futebol, Tiago Melo. Diretor de patrimônio, Rírio Vaz. Nosso gerente administrativo, Fábio Carvalho. Coordenador de administração e compras, Arnaldo Júnior, uma salva de palmas. Rouparia, Deda. Nosso ícone, uma salva de palmas, bem forte para o nosso ícone. Também da roubaria, Amazã. Uma salva de palmas. Continuando na roubaria, Alisson. Nosso massagista, Adílio. Estagiário de preparação física, Pedro. Nosso estagiário de preparação física, Wener. E agora nós vamos apresentar o nosso elenco, que vai representar a camisa rubro-negra nesse departamento de futebol. Uma salva de palmas para o nosso goleiro, Matheus Henrique. Chega hoje à noite, Lucão, que chega dia 3 de 12. Nossos zagueiros, Giovanni Santos, com uma salva de palmas. Nosso próximo zagueiro, Ítalo, com uma salva de palmas para ele. Anderson Júnior, chega amanhã. Caio também chega amanhã. Nossos laterais, Dadinha, lateral direito. Uma salva de palmas para o Dadinha. Lateral esquerdo, Lucas Gabriel. Nosso próximo lateral esquerdo, Rafinha. Uma salva de palmas para a Rafinha. E lateral direito, Romarinha. Nossos volantes. Duno Menezes, uma salva de palmas. Pedro Santos, uma salva de palmas para o Pedro Santos. João Ingo. Ícaro Michel. E agora partindo para o nosso meio campo, Esquerdinha. Carlos Alberto. Rafael Sayão. Atacantes, Douglas Damasceno. João Cabral. João Cabral. Wesley Piotec. Pedro Augusto. E Michel Podiguar, que chega amanhã. A raposa a correr. Vitórias, golas mil. Vitórias, golas mil. Carre e raça para os outros. Carre e raça para a valeria. Jovem waves. Carre e raça para a valeria. Batosa,ững chρο. Jogo de amor Você é o aboteiro Jogo de amor Vitória, vitória Carriada, cavaleiro Jogo de um Brasil Jogo de amor Vitória, vitória Carriada, cavaleiro Jogo de natureira Jogo de amor 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 Viva o servo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.